Quando jovem, Julie foi enviada para um convento, mas se apaixonou por uma freira e fugiu com ela. Julie Dobigny, também conhecida como Mademoiselle Mopin, foi uma figura notável do século XVII, vestindo-se frequentemente como homem e adotando o nome de Chevalier de Mopin. Ela era uma talentosa espadachim, envolvendo-se em duelos com homens e mulheres. Julie teve relacionamentos amorosos intensos, tanto com homens quanto mulheres, e era uma cantora de ópera talentosa. Em uma aposta peculiar, ela roubou um cadáver de um convento. Sua vida foi repleta de aventuras e excessos, mas terminou tragicamente em um duelo, no qual foi gravemente ferida e faleceu.